Um túnel-museu, um tributo ao cerco de Sarajevo que durou quase 4 anos. Quando a guerra começou, após a desintegração da Jugoslávia, as forças sérvias cercaram a cidade. O túnel original tinha 850 metros, hoje só restam 25. Foi escavado a partir do quintal da casa da família de Edis Kolar, curador do museu. Este túnel foi construído pelo exército bósnio em 1993 e durante dois anos foi a única entrada e saída para as pessoas de Sarajevo. 3 mil pessoas utilizaram este pequeno buraco todos os dias. O exército bósnio demorou três meses e meio a escavar o túnel que passava por baixo do aeroporto, uma zona controlada pela ONU. Na outra ponta do túnel ficava a área livre bósnia, que estava nas mãos das forças croatas e muçulmanas. Foi construído para ligar esses dois lados, a cidade e o território livre bósnio. O aeroporto estava nas mãos da ONU e eles não nos deixaram passar por cima. Eles não queriam que trouxéssemos coisas suficientes para sobrevivermos cá dentro. Colar e a família já não vivem na casa, que fica agora na parte sérvia de Sarajevo, mas transformaram-na num museu. O ator Richard Gere já visitou o túnel-museu, que pretende homenagear os que viveram o cerco da cidade. Um dia íamos à escola, no dia seguinte não, e ao terceiro dia estávamos completamente separados dos nossos amigos na sala de aulas. Eles estavam do outro lado e nós aqui. Passado algum tempo também nos juntamos ao exército e a guerra começou. Mas durante os quatro anos tivemos a esperança de que acabasse não no dia seguinte, mas na semana seguinte definitivamente. Isso manteve-nos vivos. Em março, o governo bósnio comprou a casa e o túnel de colar. O executivo pretende reconstruir a totalidade da passagem, outrora o túnel da vida.